Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Xeris Argil, sou com mais um vídeo de unboxing pra vocês E dessa vez a gente vai pra blisters da nova coleção estilo de batalha ou espada e escudo 5 Eu já tenho eles todos aqui empilhados, a gente vai abrir um total de 10 Eu gostei de empilhar eles assim porque olha o quanto que fica legal né, dá pra fazer como se fosse uma sanfona Mas enfim, hoje a gente vai abrir 10 blisters packs, vamos ver se a gente consegue sair pelo menos uma ultra rara Em geral aí, tá vendo 3 ultra raras por box aí de estilo de batalha, um pouco menos que voltar em vívida na minha opinião Então acho que com 10 a gente poderia esperar aí pelo menos uma ultra rara Mas lembrando que é completamente aleatório esses produtos Não é um produto que eu gosto tanto, porque se for pra comprar booster avulsa Eu prefiro tentar a sorte, comprar um booster direto de uma booster box aberta né Que as vezes lojas de cards vendem, você pega um da booster box aberta e tenta a sorte dessa maneira Mas pode vir, tecnicamente, vem a mesma quantidade de ultra rara que ele viria na coleção normal Mas vai muito de aleatório Da mesma maneira que aqui pode vir 5 ultra raras, pode não vir nenhuma Que eu acho que é o que mais provavelmente vai acontecer Já vamos começar a unboxing, mas antes disso não esqueça de deixar o like Se inscrever se ainda não for inscrito, que isso ajuda bastante o canal Compartilhar esse vídeo com seus colegas e com seus amigos E não se esquecerem de deixar nos comentários sugestões e críticas No mais, muito obrigada mesmo a todo o apoio de vocês E sem muito mais delongas, vamos ao unboxing né Lembrando que essa é a coleção mais recente de Pokémon né Estilos de batalha, espadas e escudos sim Que é a coleção mais recente que lançou mais recentemente pro Pokémon mesmo A mais nova de todos E aqui a gente tem uma arte de todos os boosters que viriam né A gente tem do Impolion, tem do Urshifu, Golpe Decisivo Tem do Chiranitar, temos mais do Urshifu Temos do Urshifu, Golpe Fluido Outro do Impolion e mais dois do Chiranitar Eu só tenho um do Urshifu, Golpe Decisivo, Golpe Fluido Então eu vou separar ele com o vinho do Carta Boa Lembrando também, uma coisa bastante importante Se você tá chegando aqui no canal Todos os códigos de todos os produtos, inclusive esse que eu tô abrindo agora Vão pra vocês inscritos Então mais um benefício pra você se inscrever E assinar o sininho de notificação E uma coisa bastante interessante desse produto Que vocês vão perceber no decorrer do unboxing Mas eu já vou adiantar pra vocês Que caso você não saiba A arte que vem aqui no papelão né Nesse envelopezinho aqui Nem sempre bate com a arte do booster propriamente dito Então por exemplo, temos aqui Esse Blister Pack do Impolion Pode ser que venha um booster com a arte do Impolion Mas pode ser que venha da arte do Urshifu Ou do Chiranitar, por exemplo Pois bem, vamos começar então Vamos aqui com o Impolion Que é de Golpe Fluido né Vamos ver se baixa o booster Ou não Não bateu aqui, pra vocês entenderem Tava no envelope do Impolion Mas veio o Urshifu, Golpe Decisivo Será que a gente consegue pelo menos uma Ultra Rara Nesses 10 Blister Pack? Tomara que sim né Lembrando que o que eu mais quero tirar aqui atualmente É Urshifu, Golpe Fluido A arte alternativa Ou as cartas douradas Que estão muito bonitas A gente começa aqui com o Shymeckle Com o Silly Padre Com o Onix Com o Espada Análise com o Doberto né Nome com a carta com o nome mais engraçado que eu já vi Uma Energia Metálica E um Salazar, o que é a carta rara E tá acontecendo bastante isso De as cartas virem em ordem diferente nessa coleção Não sei se é uma coisa proposital ou não Mas por exemplo, geralmente a Energia vem por último Mas dessa vez não veio O que veio por último foi a carta rara Aqui o código pra vocês como prometido Vamos agora pro Urshifu, Golpe Decisivo Será que a gente consegue sair alguma coisa bacana? Tomara que sim Aqui aconteceu a mesma coisa que o outro Em vez de vir o Urshifu, Golpe Decisivo Vem o Urshifu, Golpe Fluido Então isso é mais que normal Mais que esperado pra esse tipo de produto Vamos ver se a gente consegue sair alguma coisa Tomara que sim Olha aqui gente O que que tá acontecendo nesses produtos Não sei se é algo programado ou não Mas saímos uma ultra rara já no primeiro busto Eu não posso reclamar Buzina pra gente comemorar Saímos aqui um Corvinash Muito bonito 210 pontos de saúde Metálico 1 cujo custo recuo Fraqueza Fogo Resistência Atlanta Com uma energia de metal Agarramento pra 30 Durante o próximo turno Seu oponente Pokémon Defensor Não poderá recuar Em Furacão Aéreo Pra 190 2 de metal E 1 em comum E de qualquer tipo E do Prancho E a próxima vez de jogar Você não poderá usar esse ataque Muito bonita a carta Não sei se tão Acho que não joga tanto Mas tem aí certo potencial Principalmente pós-rotação Aí no resto do booster O que que veio Vem um Baltonio Mr. Mime Um Formantes Uma Torre das Águas Golpe Fluido E uma Energia Psíquica Pois bem Aqui o código pra vocês Já estamos com ultra rara Será que vai bater uma expectativa? Vamos ver Tomara que sim Vamos aqui pro Chiranitar Que veio Também de novo Não conheci Gil Vem um booster do Urshifu Golpe Fluido Tomara que a gente saia Alguma coisa bacana A gente começa aqui Com o Monkey Seguimos pro Mauai Seguimos pro Um Formantes Seguindo pro Um Dotler Seguindo o Ponto hoje das Águas Seguimos com um Bell Sproul Que é versão no gráfico comum Vamos aqui pro Urshifu Golpe Decisivo E dessa vez Diferentemente dos outros Bateu aqui ó Urshifu Golpe Decisivo E vem um booster De Urshifu Golpe Decisivo Será que isso cessa nome No Urshifu Sorte? Tomara que sim A gente começa aqui Com o Horsea Com o Monkey Com o Slowpoke De Galar Com o Buffalan Uma bola de nível Muito bom esse trainer Pode pegar Pokémon De 90 pontos de vida Ou menos Do seu Baralho E pôr na sua mão Então isso é Landista É Verso Lográfico Apenas comum Pra combinar Com o Salazal Que a gente saiu Agora há pouco Mais um Urshifu Golpe Decisivo Será que o que que a gente sai? Novamente não bateu E saiu Um Empolio Golpe Fluido Será que vai dar sorte Pra gente? Tomara que sim A gente tem um Spirul Um Zubat Um Cubone Novamente Energia Fora de Lugar Um Luxio E um Gelicente Que é a Carta Rara Um Código Pra vocês Eu sempre gosto Já abrir aqui na lateral Mas tem gente Que gosta Já abrir assim Ó Os Os Blister Pack Abrir rasgão Da parte aqui de cima Eu prefiro abrir na lateral Porque eu acho mais seguro Mas vocês abram Como vocês quiserem Dessa vez A gente conseguiu Um Urshifu Golpe Fluido Do Empolio Vamos ver O que a gente sai A gente começa Com Formantes Seguimos Pra um Remorage Pra um Cubone Pra um Spilpa E pra um Auxiliary Golpe Fluido Tô gostando Desse Inbox Geralmente Não é um produto Que eu gosto De abrir Mas eu não tinha Esse Auxiliary Golpe Fluido Holográfico A arte tá muito bonita É super colecionada Tipo Não super colecionável Mas é uma carta Que vale a pena Você ter na sua coleção Bem bonita mesmo Já vou deixar separada No meu Sleeve do Eve Que é maravilhoso Vou deixar aqui atrás Gostei dessa carta Também Código pra Energia de água E código pra vocês Vamos ver Temos mais 4 chances Vamos ver se a gente sai Mais alguma coisa Vou abrir novamente assim Só pra ilustrar Pra vocês Que tem gente Que tem gente Que prefere abrir Dessa maneira Eu não prefiro Eu acho mais difícil Mas Cada um tem um gosto Vamos aqui Pra um Xeramitar Temos um Xeramitar Um bloqueador Um bloqueador De ferramentas Um Broxish E um Crawl Down Que é apenas Uma reversa holográfica Incomun Código pra vocês Vamos aqui Pro Xeramitar Tecnicamente Esses blisters Já cumpriram O papel deles Já veio um ultra rara Já veio um holográfico Então Tá mais que justo Nessa abertura de blister Mas É um produto Bem aleatório Que nem eu falei Pra vocês E eu acho Que tem um público Bem específico A gente tem aqui Um Horsea Um Monkey Slowpoke de Galar Um Spectra E um Primeape Que é uma carta Rara Golpe decisivo E uma energia Tipo Grama Código pra vocês Temos só mais Dois boosters Será que acontece Algum milagre E a gente consegue Sair mais um Ultra rara Tomara que sim É bom que tem Várias maneiras De você abrir Esse produto Essa daí É outra maneira Que eu mostrei Temos aqui Um Horstifu Golpe Decisivo Parece que veio Alguma coisa Gente Parece Mas não tem Certeza Mas não tem certeza Um Round Um Ligtang Um Horsea Um Leque de Ondas E Um Tabo Poco Vimex Veio sim Não tinha Essa ultra rara Poxa vida A intenção Desse 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 Unboxing Era justamente Falar que não Vale tanto a pena Comprar esse produto Porque eu não Dou muita sorte Nesse produto Mas Nesse unboxing Específico Eu dei Né Enfim Aí vocês decidam Eu dei sorte Nesse unboxing Consegui duas ultra raras Em 10 boosters Isso é bem atípico Para esse tipo de produto Mas pode acontecer Já estou colocando Aqui na minha proteção Estou muito feliz Aqui com o meu Tapo Coco Que eu não tinha Muito feliz mesmo Gente Muito feliz mesmo Isso E ainda não Blister Pack Código para vocês Não esperava Agora Tipo A resposta Com base Nesse unboxing É que vale a pena Mas Tenham bastante cuidado Que é um produto Bastante aleatório Mesmo Então assim Pode vir coisas Pode vir alguma coisa Pode ser que não venha nada Depende da sorte De vocês E ainda temos Mais um último booster Aqui Para talvez Mais um ultra rara Ou mais uma holográfica Né Nunca se sabe Aí a gente tem aqui Um Glamial Um Crowdout Um Slowpoke De Galar Um Jumper Um Doublade E um Chimeca Ou Reverso Holográfico E um código Para vocês Então foi esse unboxing Eu achei Unboxing Sinceramente maravilhoso Assim a gente Sai com De mais do que Meia booster box Para ser sincera Que as minhas booster box Geralmente Eu estou saindo Mais de 3 Ultra raras Do que 4 E a gente conseguiu Aqui uma Vimex Que é o que está Vindo por box Né Está geralmente Vindo só uma Vimex Ou uma arte alternativa A gente conseguiu uma Vimex E uma Occhiller Que é uma carta super boa Do ponto de vista competitivo E muito bonita também Para colecionar E ela é holográfica Então gente Com base nesse unboxing A resposta é Sim Vale a pena Comprar produtos De blister pack Mas com base Mas com base apenas Nesse unboxing Como eu já abri Bastante esse tipo De produto Eu digo para vocês É bastante Aliatório mesmo Você pode vir Coisa boa Mas pode ser Que você abra Esses mesmos 10 boosters E não saia nada Esses mesmos 10 blister pack E não saia nada Então Tenta pesar a mão E ver se você acha Que você está com sorte Ou não Aí decida Se você acha Que vai comprar Esse produto ou não No mais Muitíssimo obrigado Para quem assistiu Até agora Por favor Deixem um like Se inscrevam Se não forem inscritos E até uma próxima